Oi, oi, pra quem não me conhece, eu sou Nubia Maia, sou designer de bijuterias, tenho uma loja virtual, a NM Bijux. O nosso tutorial de hoje é essa pulseira, que muitas meninas me pediram lá no Face, tá? Então, hoje o nosso tutorial é para ensinar essa linda pulseirinha, tá? Para ver o passo a passo, continue vendo este vídeo. Bom, para a nossa pulseirinha de hoje, vamos precisar de camurcinha, fio de strass, fecho, elo, terminal, uma correntinha, cola, courinho, no caso aqui eu tô usando o corvinho, né, aquele courinho fininho. É, tesoura e alicates. Para começar, nós vamos precisar de uma tira de mais ou menos 14 cm, a medida da tira, tá? Tem 14 cm. Aqui eu já cortei, tá? Vocês meçam, vamos precisar de 14 cm de courinho. Também iremos precisar de 14 cm do fio de camurcinha. Aqui no caso eu vou usar 3 pedacinhos, pra poder fazer a pulseira. Tá? 3 pedacinhos de 14 cm cada. Agora nós vamos colar os pedacinhos aqui no nosso courinho. Agora eu vou preparar um pouco de cola, pra gente poder fazer a colagem. da nossa pulseira. Um pouquinho da cola. Misturamos a cola, né, os dois componentes. Misturamos aqui os dois componentes. E vamos colar agora o nosso courinho. Mistura bem. Aí aqui, ó, a gente passa primeiro aqui na beiradinha. A cola. Passa bastante cola até o terminal, até o final. A gente passa cola aqui até o final. Espalha bem. Aí, vamos colocar aqui primeiro aqui na ponta. A gente coloca o nosso courinho bem na ponta mesmo. Ó, a largura aqui do courinho, vocês meçam no seu terminal. No caso aqui, como eu vou usar esse, ele ficou dessa largura. Se vocês forem fazer uma pulseira mais grossa, vocês vão colocar um terminal mais largo. E aí, vocês medem de acordo que caibam aqui dentro do seu terminal, tá? A minha vai ficar nessa largura por causa do meu terminal, que vai ser esse. Aí, vamos colar. Essa outra aqui aqui na ponta. A gente cola aqui nas duas pontas. Primeiro, né, fica mais fácil. A gente tem que deixar o espaço da colagem do strass. Então, primeiro eu gosto de colar as pontas. Como o nosso courinho já tá medido, a gente cola primeiro. Eu prefiro colar as pontas. Aí, coloco aqui nas duas pontas. O nosso courinho. Desculpa, a nossa camurcinha, né? É courinho também, né? Mas, no caso, eu tô usando a camurcinha, tá, gente? A gente põe aqui, ó. E essa daqui, a gente mede bem no meio, deixando um intervalo para a gente colocar o nosso fio de strass. Aí, nesse do meio, eu passo cola aqui. Na ponta. A gente pega bem no meio. Pra ficar bem certinho, ó. Bem no meizinho mesmo. Pra que tenha o espaço de colocar o nosso fio de strass. Vou preparar mais um pouquinho de cola. A cola eu preparo aos poucos, tá, gente? Como eu já expliquei nos outros vídeos. Porque essa cola, como ela cola em 10 minutos. Então, pra que eu não tenha perca grande de cola, eu vou preparando aos poucos. Misturo a cola. Bem misturado. Aí, continuo. Levanto aqui, ó. Passa a cola aqui no meio. É uma cola que adere bem, tá, no courinho essa aqui. Aquela cor de hipóxia, araldite, tá? Que tem dois componentes. Tem gente que usa uma outra cola chamada... É... Cola de contato. É... Cola... Cola... É... Universal. Mas, elas tem um cheiro muito forte. Então, eu prefiro essa aqui, que essa aqui não tem cheiro. Forte, tá? Cheiro... Você nem sente o cheiro dela. Então, eu prefiro trabalhar com esse tipo de cola. Então, continuando. Ó. Passei a cola. Pronto. Colei os três fios... Tá? De camurcinha. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar o terminal. Depois de colocar o terminal, é que eu vou colar o meu fio de estraço. Então, agora eu vou colocar o meu terminal. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de cola aqui dentro do terminal. Para não ter perigo, né? De soltar. Apesar que esse terminal é bom, né? Por ter esses dentinhos. Ele não tem perigo de soltar. Mas... Como precaução, eu passo. Coloco meu terminal. Com a ajuda do alicate, eu fecho. Vou dar uma apertadinha. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Vou dar uma acertada aqui nas pontas. Também vou colocar o terminal logo do outro lado. Passo a cola. Coloco meu terminal. E aperto. Bem apertadinho. Vai ficar dessa maneira. Aqui, às vezes, sobe umas rebarbas, né? Então, vocês podem acertar com a tesoura. Para que fique bem certinho. Vocês podem também esperar secar a cola, tá? Para poder fazer esse acabamento. Agora, nós vamos colar o fio de strass. No caso aqui, eu vou medir o fio de strass. Ele vai ficar assim. Bem encostadinho no terminal. E esse outro aqui, também encostadinho no terminal. Eu medir, eu venho aqui, corto. A sobra. E vou passar a cola aqui no meio. Então, vou fazer mais um pouco de mistura de cola. Para passar nesse intervalo entre os dois fios de camocinha, né? Nós vamos passar aqui a cola nesse intervalo. E vamos colar o nosso fio de strass. Então, aqui a gente passa cola. Pode ir passando cola. Não precisa ter dó de cola, não, tá, gente? A gente passa bem, passadinho cola, espalha bem. Mas sempre com cuidado para não sujar o nosso courinho, né? Porque fica muito feio. Aquele courinho todo manchado de cola. Então, a gente passa... Bem passadinho. E agora a gente vem com o nosso fiozinho de strass, encostando, aperto aqui do terminado. Aperto. Aperto. Para que ele cole. Agora nós vamos colar o outro fio de strass. Sem segredo. Do mesmo jeito que colou esse, nós iremos colar o outro. Não tem segredo nenhum. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu misturar mais esse pouquinho de cola, né? Porque eu fiz muito pouquinho. Porque eu gosto de aproveitar toda a cola. Aí aqui, vamos pegar esse fio. Vamos ver se ele vai dar aqui. A gente mede. Sempre mede antes de colar. Que é melhor. Ó. Aqui vai sobrar... Dois. Então, agora a gente passa a cola. Tudo que fez naquela outra parte, nós vamos fazer nessa parte aqui também. Passa uma boa... Uma generosa, né? Cola aqui com bastante generosidade. Para colar bem. Ó. Pronto. Passei a cola. Agora vamos colar o nosso fio de strass. Colocando na ponta aqui, encostado no terminal. E encostando ali no outro terminal. Aperta bem. Ó. Para que cole. Bem apertadinho. Tá vendo? Vai ficar dessa maneira. Pronto. Agora, com a pulseira já toda colada. Vamos finalizar. Colocando o nosso fecho, né? E colocando a correntinha. Eu sempre coloco, gente, correntinha de extensão. Porque vocês podem fazer um tamanho padrão e coloca a corrente extensora. Ou, se preferir, vocês meçam no braço, tá? Pode medir no braço. A pulseira. Ou o que você vai fazer. E fazer de acordo com o tamanho do seu braço. Se caso você for fazer pra você. Se caso você for fazer pra vender, é bom você fazer, assim, um tamanho padrão e a gente usar a correntinha extensora. Então, eu vou colocar aqui, de um lado, dois gomos da correntinha. Tiro dois gomos dessa correntinha e ponho de um lado. Com a ajuda do elo. Fecho aqui. E coloco. Agora, a gente coloca, ó, do lado de cá. Dois gominhos, né? Da correntinha e o fecho. Opa! Primeiro é a correntinha. Colocamos dois gominhos da correntinha. Com a ajuda do elo. Colocamos aqui na outra ponta. O fecho. Do outro lado, vamos colocar três gominhos. Da correntinha. Coloca três gominhos. Ou o tamanho que você achar necessário. No meu caso aqui, como eu já medi, eu vou colocar três gominhos. Mas você pode colocar maior. Na ponta, vocês colocam pingente. Tá? Ó. Aí eu coloco do outro lado. Três gominhos. Vocês podem colocar pingentinho aqui, de acordo com o que vocês preferirem. Para que possa deixar o seu trabalho mais bonito também. Ó. Esse é um fecho grande, né? Que serve aqui, ó. Qualquer largura aqui da correntinha. Por isso que é bom colocar a correntinha extensora. Então, é isso, gente. Essa é a nossa puceirinha. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Tá? Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.